Nós temos interesse em calcular probabilidades de erro de um bloco todo ser decodificado com erro. E para isso é importante relembrar de análise combinatorial, dos conceitos de combinação, de arranjo e em especial de combinação. E fica como dica esse site aqui que tem uma explicação razoável. Basicamente a gente diz que diferentemente do arranjo, onde a ordem é importante, a combinação é aquela situação onde a ordem não é importante e também não há reposição. E aí quando a gente quer calcular como é que a gente consegue combinar n elementos R a R, a fórmula então passa a ser a do coeficiente binomial. Então no MATLAB ele tem essa função aqui, nChooseK, que por exemplo, se eu quero combinar esses quatro elementos ABCD de 2 a 2, então eu tenho as seis combinações possíveis, porque seria o que? 4 fatorial e aqui no caso 2 a 2 aqui é 2 fatorial e aqui também o n menos R é 2 fatorial. Então ficaria 4 vezes 3, que cancela com esse, dividido por 2, que daria umas seis possibilidades aqui. A, B, A, C e a ordem como não interessa, então eu termino aqui com BC, B, D e C, D. Pois bem, eu estou só falando isso aqui para relembrar, mas o que é mais importante para a gente é que vocês saibam aplicar esse conceito de combinação ao seguinte problema. Se eu tenho vetores que possuam n bits e eu quero contabilizar quantos, digamos, desses vetores vão ter exatamente R erros. Então o que normalmente a gente vai fazer é o seguinte, digamos, eu tenho a chance de identificar um erro como sendo um bit 1, por exemplo, tipicamente vai ser isso, mas seria também fácil de fazer como sendo um bit 0. Então antes de fazer a conexão com essa conta, quer ver? Vejam. Se eu tenho um n bit, considerando aqui que o n é 4, eu poderia listar todos os meus vetores, então seria desde o 0, 0, 0 até o 1, seriam 16 possíveis vetores. E agora eu vou contabilizar de uma maneira força bruta, não é isso que a gente quer fazer, mas só para fins da didática, vamos ver aqui, quantos bits 1, ou seja, quantos erros houve aqui nessa palavra, deu 0, aqui nessa deu 1, aqui nessa outra também deu 1. Eu estou contando o número de bits 1, certo? Também poderia dizer que eu estou contando o peso de reming de todos esses vetores binários. Até chegar aqui no 1, 1, 1, que houve 4 bits 1, ou seja, 4 erros. Pois bem, agora eu vou ver agrupando eles, por exemplo, houve uma só situação de 0 erros, que pode ser contabilizada aqui. Houve uma só situação de 4 erros. Então, aqui é uma indicação de que houve uma só de 4 e uma só de 0. Já o número de 1 erro, ela acontece aqui, então eu tenho 1, 2, eu tenho aqui nesse caso 3, e eu tenho também essa outra aqui que eu passei, desculpa, em 4. Então, o número de bits 1 deu 4. O número de maneiras de se ter 2 bits seriam 6, se eu contar todas as ocorrências. E aí, para 3, eu volto a ter o equivalente ao que seria de bits 1, que são 4. E aí, eu crio aqui dessa forma, eu já estou me aproximando aqui do triângulo de Pascal, olhando esses números. E aí, dá para ver que eles coincidem com o n, escolhe r. Por quê? Vê, se eu me perguntar, aqui eu tenho 4, escolhe 0. Então, fica 4 fatorial, dividido por 0 fatorial, dividido por 4 fatorial. Então, dá 1. Aqui, no caso, eu posso ver que esse número 4, é justamente o valor de, eu tenho 4 bits, eu vou escolher 1. Então, se eu fizer a conta, fica 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, que dá 4. E para 2, eu tenho 4, escolhe 2, como a gente já viu aqui, são 6. Então, assim, olha, para mapear uma noutra, porque aqui vocês podem pensar, pô, mas aqui eu estou contando o número de bits, não tem nada a ver com essa questão de escolher. Mas basta vocês pensarem que cada bit é como se estivesse representando a escolha de um elemento, A, B, C, D. E raciocinar que quando eu uso 1, é como se eu estivesse escolhendo aquele elemento. Então, vejam só, olha, quando eu digo, eu vou, pegando nesse caso aqui, que são 6, eu vou de todos os vetores que têm 4 bits, eu vou ver quantos deles têm 2 bits, eu poderia estar, de uma forma semelhante aqui à situação de A, B, C, D, escolhendo de 2 em 2, eu poderia dizer, olha, vamos pegar alguém aqui que tenha 2. Esse aqui, 1 em 1, significaria o C e D. Então, esse mesmo C e D aqui, olha, é o 1 em 1. Vamos pegar o outro com 2 aqui, olha. Esse cidadão aqui seria o B e o D. E assim por diante, ou seja, eu vou interpretar uma palavra binária, pensando que quando houver 1, é porque eu estou escolhendo o elemento. E se eu estou querendo fazer a escolha de 2 a 2, significa que eu estou procurando o número de bits 2, então eu estou justamente coincidindo os 6, que vêm de 4, 2 a 2, com o tipo de raciocínio que a gente faz na combinação clássica. Então, repetindo, apesar de estar meio escondida o uso de combinação, a resposta a essa pergunta de quantos vetores vão ter r bits 1 em palavras que são de n bits, eu vou justamente usar a combinação de n, r a r. E aí E aí Obrigado.